Catolin, tem informações do tempo? Previsão do tempo, tá saindo de casa ainda, já saiu, mas olha só pra você ter ideia de como vai ser o dia. Começou com temperatura mais amena, 21 graus aqui na cidade de Londrina. Algumas nuvens encobrem o céu nesse momento, só que continua o calor pra hoje, muito calor. Então aí ao longo do dia o pessoal vai voltar a procurar ventilador, ar-condicionado, sombra de alguma árvore pra se proteger. Porque as temperaturas continuam acima dos 30 graus. Em todo o estado faz esse calor, o tempo permanece mais firme, como desde o início da semana. O sol aparece aí em grande parte do dia, principalmente a partir das próximas horas. A gente já tem um sol forte à tarde, é quando esquenta mais. Só que no finzinho da tarde, no início da noite, a gente tem aquela chuvinha de verão que cai em um lugar e não cai no outro. Isso no estado todo, com exceção no litoral de Curitiba, que pode chover um pouquinho mais. Com possibilidade aí de algumas tempestades isoladas. Vamos dar uma olhadinha como ficam as temperaturas pra hoje? Olha só, aqui na nossa cidade, máxima pode chegar aos 31 graus até o fim do dia. Amanhã, mínima vai dos 19 e a máxima até os 31 graus. Em Maringá, no noroeste, também tá calor. Variação aí de 20 a 33 graus, mais do que aqui. Cascavel, mínima de 18, mas pode chegar aos 31 graus. Lá em Curitiba, onde sempre, tá mais fresco, máxima de 26 graus. No litoral, muda aí dos 21 até os 27 graus. Vai viajar? Quer saber como estão os aeroportos? Ou tá? Vai receber alguém? Olha aqui com a gente também. Dá uma olhadinha na nossa tela. Temos Curitiba, apenas com problema de visibilidade. Lá, então, pra pousar e decolar, os voos estão tendo algum atraso. Londrina, Maringá e Cascavel, todos normalmente.